Acontece todo ano, geralmente são os três primeiros ciclos do ano, são produtos com promoção sensacional, produtos, os famosinhos, os queridinhos da nossa casa, dos nossos maridos, dos namorados, dos filhos, são bem atrativos. E vocês da loja, qual o balanço que tem para fazer desse outlet que aconteceu aqui em Alto Araguaia? Olha, a central de serviço recebeu muitas pessoas, que nós não fizemos na loja, nós fizemos aqui na central do revendedor, foi fantástico, as vendas superaram as nossas expectativas e a gente encerra hoje meio dia. Mas a loja, todo ciclo tem promoções, uma ou outra tem promoções, a franqueadora disponibiliza de produtos fantásticos para vocês adquirirem sempre com desconto. Para quem perdeu essas promoções desses dias, quais as promoções que o Boticário ainda tem valendo na loja? Tem muitas promoções valendo na loja, vai até dia 17, então assim, quem não teve oportunidade de vir, venha até a loja, a nossa equipe está preparada para receber todas as pessoas, são diversos produtos na promoção.